Olá, bem-vindo ao Ateliê Catida Patchwork, meu nome é Kátia. Hoje eu venho com um remake do primeiro vídeo que eu postei aqui no canal da série Máquina Singer Facilita 248. Deixe aqui nos comentários o que você achou, até sugestão para novos conteúdos, porque a cada sábado eu estarei fazendo um novo remake dessa série de vídeos da Máquina Singer Facilita. Então, deixe seu curtir, compartilhe para que mais pessoas possam ver esse vídeo e inscreva-se no canal. Então, vamos lá ao vídeo de hoje? Vem comigo! Bem, então agora vamos à Máquina Singer Facilita 248, antiguinha e poderosa. O manual para baixar você encontra o link aqui na descrição do vídeo. É só entrar lá no meu blog, deixar um comentário, curtir, que eu vou gostar de ver. Todos os pontos, essa máquina tem vários pontos decorativos, toda a parte de funcionalidade dela e do manuseio dela, nós vamos rever alguns vídeos aqui e o passo a passo. Para quem gosta de costurar com cone, eu recomendo que tenha um suporte. Isso ajuda o funcionamento da linha na máquina. Agora, passando a linha na máquina o passo a passo. Nós vamos agora pegar um carretel e não precisa esse carretel ficar apertado aí, você pode deixar ele frouxinho para que a linha deslize com facilidade e vamos passar essa linha em todos os pontos como é indicado no manual. Agora você acompanha aí o passo a passo. Olha, e quando chega nesse ponto aí, é o grande problema que eu acho que muitas das vezes as iniciantes, elas se perdem aí. Tem dois pratinhos aí, que eu chamo de pratinhos, que a linha tem que passar no meio desses dois pratinhos. Às vezes, a pessoa, na hora de passar aí, não observa isso. Na hora de levar essa linha para o outro lado, veja bem, olha, eu vou colocar essa linha em cima dessa parte aí, e ela vai fazer um movimento, essa linha, veja bem, olha, ela vai levar essa alavanquinha para cima, olha, eu estou segurando só para fazer o movimento para você ver como que ela tem que ficar. Agora vamos levar essa linha para o guia. É muito importante essa colocação dessa linha nesses pratinhos também. E agora a linha vai por de trás dessa argolinha. São duas argolinhas dessa, uma aí em cima e outra lá embaixo, que a linha é passada por trás, da mesma forma que eu passei a de cima. E agora, finalizando, nós vamos passar nesse último vãozinho aí, e eu vou mostrar a vocês que essa linha, ela entra de frente para trás. É assim a agulha dela, né? O posicionamento da linha que você vai ter que colocar. Então, agora vamos enchendo a bobina. Bem, então agora você vai afrouxar o botão do volante, deixar ele solto. É a primeira coisa que tem que fazer antes de começar a encher a bobina. E você vai passar a linha nesse primeiro orifício e depois no tensor. Dê uma volta só, não precisa dar duas. Duas é quando você vai usar a linha de quilting, que ela desliza mais e ela para ficar bem presa na bobina, é melhor dar duas voltinhas. Aí na bobina, tem dois orifícios. Então, você coloca a linha vindo por baixo, ó. E você segura a linha em cima e coloca, olha, ela passa, você coloca no local lá para poder encher. E segura a linha para você. E aí você coloca essa alavanquinha aí, olha, esse daí é um marcador que vai limitar o enchimento da bobina até aí. E assim, você veja se a bobina está bem colocada. E aí assim, você posiciona essa alavanquinha e começa a encher segurando a linha. Depois que a linha entrou dentro da bobina, você corta esse pedacinho. E aí continua enchendo a bobina até a bobina parar. Porque esse limitador aí vai fazer, ó, ela parar. Parou, você puxa a alavanca e aí, veja bem, ela está bem firme, bem colocada, não excedeu nada. Eu vou mostrar para vocês uma bobina que não foi enchida corretamente como ela fica. Então, ficamos por aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se, curta o vídeo, compartilhe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e bye bye. Fique com Deus.